Opa! Rafael Sebra aqui do QueroFicarRico.com e no vídeo de hoje eu quero trazer para você um plano de ação para sair das dívidas de uma vez por todas. O foco principal desse vídeo vai ser falar diretamente com as pessoas que estão enfrentando problemas financeiros e com as pessoas que estão endividadas. Se esse for o seu caso, pode ter certeza que esse vídeo foi feito para você. Antes de eu falar especificamente sobre o plano de ação, eu já posso adiantar para você o seguinte. Você vai poder baixar esse plano de ação, então daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu preciso explicar o que é que causa os problemas financeiros da gente e quais os resultados disso. Então, o principal problema que a gente enfrenta no Brasil – e eu já falei isso várias vezes em outros momentos – é a falta de educação financeira. E é essa falta de educação financeira que causa os problemas financeiros da gente. Infelizmente, a gente não aprende educação financeira em casa. A gente não aprende educação financeira nas escolas. Por conta disso, você tem que assumir essa responsabilidade. E se você não trata esse problema, você não adquire educação, você não investe no seu conhecimento, em livros, cursos, o que quer que seja, essa falta de educação financeira vai se agravar cada vez mais. Então, no primeiro momento você começa a enfrentar problemas financeiros pontuais. E se você não trata isso, você vai começar a enfrentar problemas financeiros sistêmicos. E o que são problemas financeiros sistêmicos? São problemas financeiros que, quando agravados, eles começam a impactar várias áreas da sua vida. Então, é quando você está enfrentando um problema financeiro, você está endividado e isso começa a atrapalhar a sua relação, seja com seu cônjuge, porque você começa a brigar muito, seja com seus filhos, porque você tem que trabalhar demais e termina chegando em casa bastante impaciente, bastante irritado, bastante estressado. Começa a atrapalhar também a sua produtividade no trabalho, porque você está enfrentando tantos problemas. Você não para de pensar nisso, então você não consegue focar no seu trabalho, não consegue produzir. Os problemas financeiros começam a afetar também a sua saúde. Então, você começa a adoecer, a viver estressado, a inclusive faltar dias de trabalho, porque todos esses problemas financeiros afetam a sua saúde também. Então, quando eles se agravam, eles começam a se tornar problemas financeiros sistêmicos e você fica tão desesperado que você começa a buscar alternativas, seja de dinheiro rápido desfáciles ou aquelas soluções milagrosas que, em condições normais, você saberia que não iria funcionar, mas que você termina topando, seja porque alguém ofereceu para você aquele investimento mágico, aquela franquia dos sonhos, porque você está desesperado. Então, quando você não trata essa situação o quanto antes, através da aquisição da educação financeira, você vai enfrentar problemas. E quais são os resultados disso? Vou trazer alguns dados para você, vou citar algumas fontes. E caso você queira, na descrição do vídeo, eu também vou colocar todas elas para você buscar. Mas o resultado principal é o seguinte. Atualmente no Brasil, em 2019, nós temos mais de 63 milhões de pessoas endividadas. Isso representa 40% da população adulta do Brasil. E esses dados não são na minha cabeça, foram em uma pesquisa do SPC. E um outro dado, agora foi um levantamento do Banco Mundial, ele diz o seguinte, que menos de 4% das pessoas poupam para a aposentadoria. Então, você vê um cenário em que 63 milhões de pessoas estão endividadas, com contas atrasadas, e menos de 4% poupa para a aposentadoria, o futuro tende a ser tenebroso. E a consequência é o seguinte. Aqui é uma outra pesquisa, agora do IBGE. É que ela mostra o seguinte, que apenas 1%, 1% dos aposentados vivem com tranquilidade financeira, vivem da sua própria renda. Os outros 99% estão ferrados de alguma forma. Ou eles dependem dos parentes, que seriam 46% deles. 28% depende de caridade, depende de programas governamentais. E 25% dos aposentados precisam continuar atrapalhando para poder viver com algum tipo de dignidade, para poder complementar a renda, porque não dá para depender apenas daquelas coisas que eles criaram, daquele patrimônio que eles criaram. Então, a situação é muito grave e as consequências são muito graves. Por isso que, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo até aqui, mesmo sem estar endividado, por isso que é tão importante você cuidar da sua educação financeira. Você cuidar da sua situação financeira. E se você está enfrentando problemas, é a hora de você tomar uma atitude. Você tomar uma decisão de investir na sua educação financeira e de mudar seus hábitos para poder ter resultados muito melhores. E para ajudar você, eu trago um plano de ação para sair das dívidas. Inclusive, vou deixar aqui abaixo do vídeo um link para você baixar esse plano de ação e agora eu vou explicar ele sucessamente para que você saiba como utilizá-lo e o que vai ter lá dentro. Lá dentro desse plano de ação, você vai encontrar 5 passos para você sair das dívidas. Além desses 5 passos, você vai encontrar também tabelas. Não só para você fazer o levantamento das suas dívidas, mas também para fazer a negociação delas. Então, na forma geral, os 5 passos são os seguintes. O passo 1 é a conscientização. É aquele momento em que você assume para si mesmo que cometeu vários erros e que foram esses erros que te levaram à situação financeira que você está agora e que você precisa mudar. Você assumir um compromisso consigo mesmo e com a sua família. Nós precisamos mudar. Explique a situação para o seu cônjuge, para os seus filhos, para que todos cooperem. Todos saibam que vão existir mudanças, vão existir arrostos financeiros para melhorar a situação da família. Não só agora, mas no futuro também. Então, esse passo 1 é a conscientização. O passo 2 é o diagnóstico. É o momento em que você faz o levantamento de todas as suas dívidas. Lá no plano de ação, eu explico exatamente o que você precisa saber de cada uma delas. O nome do credor, a quantidade de parcelas, a taxa de juros que muita gente negligencia, quanto você deve em cada uma delas. Então, você fazer o levantamento para... Tendo o levantamento, aí sim você passa para o passo 3, que é o planejamento. Você fez o levantamento de suas dívidas, fez o diagnóstico, então você passa o planejamento. Esse planejamento nada mais é do que você priorizar o pagamento delas. Qual vai ser a priorização? Quais delas são mais importantes? Geralmente, as dívidas mais caras são as que têm a maior taxa de juros e não a maior saldo devedor. Então, a taxa de juros é um caráter importante. A essencialidade dela tem algumas dívidas que, mesmo com a taxa de juros pequena, você tem que priorizar o pagamento, sei lá, uma conta de luz. Porque se não pagar, você vai ter o serviço cortado. Então, tem que existir um balanceamento entre a taxa de juros e a essencialidade da dívida para você fazer o planejamento. Lá no plano de ação, eu explico isso também. O passo 4 seria a negociação. E aí você vai atacar essas dívidas mais prioritárias e, geralmente, as dívidas mais caras estão nas instituições financeiras. Lá no plano de ação, eu também explico sucintamente como você pode fazer isso. Negociar elas diretamente com seus bancos, fazer uma consolidação de dívidas, enfim... Tem algumas estratégias e técnicas para você negociar suas dívidas da melhor forma e conseguir, inclusive, descontes muito grandes. E caso a negociação não dê certo, não vale a pena fechar qualquer negociação. Ela tem que caber no seu bolso. Se ela não couber, você tem que partir para o passo 5, que é o quê? Você buscar ajuda do Poder Judiciário. E aí lá, também no plano de ação, eu explico detalhadamente para você. Mas, praticamente, todos os estados do Brasil têm algum setor que trata do setor das pessoas super endividadas. Pode ser o Tribunal de Justiça do seu estado, pode ser a Defensoria Pública, pode ser o PROCON da sua cidade... Então, assim... Vai existir algum meio. Caso você não saiba qual é esse meio, se procura um advogado que ele vai te orientar em relação a isso. Mas, se você seguir esses 5 passos, independente da sua situação atual, independente de quão endividado você estiver, certamente a sua situação financeira vai ficar muito melhor. Você vai conseguir, no primeiro momento, controlar as suas dívidas. Com o passar do tempo, você vai reduzindo e, no final das contas, você vai conseguir se livrar das dívidas. E, muitas vezes, você consegue fazer toda essa organização em 30 dias ou menos. Então, eu garanto a você que se você baixar esse plano de ação e colocar em prática e, exatamente, o que tem lá, a sua sua situação financeira vai ser muito melhor. Então, essa era a dica que eu queria dar para você hoje, essa era a ferramenta que eu queria te oferecer. Mais uma vez, eu vou deixar aqui embaixo o link para você clicar, cadastrar seu e-mail e receber ele por e-mail. Por que receber ele por e-mail? Porque, muitas vezes, as pessoas assistem o vídeo, talvez esse seja o seu caso, você está assistindo o vídeo pelo celular ou pelo tablet. Então, você não vai conseguir baixar pelo celular ou pelo tablet. Então, você cadastra o e-mail porque eu mando o link para você por e-mail e aí você baixa quando você chegar em casa, no trabalho, quando você tiver acesso a algum computador e ainda fica com esse link para você baixar sempre o que necessário. Então, essa era a dica que eu queria deixar para você hoje, essa era a ferramenta que eu queria te oferecer. Eu tenho certeza que ela vai ser muito útil para você programar a sua vida financeira, para você organizar a sua vida financeira, sair das dívidas e ir em pouco ou pode até levar um pouco mais de tempo para você conseguir viver com total estabilidade financeira. Você ter tranquilidade financeira não só agora, mas também no futuro. Então, esse vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.